Olá, estamos aqui encerrando a nossa participação na Ambiente. Foi uma experiência muito interessante para nós da Metal True, onde nós tivemos a oportunidade de fazer a nossa base de exportação para a Europa. Tivemos contatos muito interessantes e entendemos que a organização foi muito feliz em proporcionar um espaço muito bom para a realização de negócios. Esperamos estar nas próximas versões. Obrigado.